Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a Unifor, vestibular que se seleciona para Medicina 2016.1, primeira fase. Questão 14. A curva de aprendizagem é o gráfico de uma função frequentemente utilizada para relacionar a eficiência de trabalho de uma pessoa em função de sua experiência. Suponha que após ter meses de experiência, um operário consiga montar P peças por hora. Essas variáveis se relacionam matematicamente pela expressão P igual a 30 menos 20 que multiplica E elevado a menos 0,4T. A quantidade máxima de peças que conseguirá montar por hora é de... Aí você tem os itens. Meus amigos, vamos dar início à resolução? Copiamos aqui inicialmente a relação dada. P, número de peças que o indivíduo é capaz de montar por hora, é igual a 30 menos 20 que multiplica E elevado a menos 0,4T. Porque esse expoente aqui, com sinal de menos aqui, significa que a gente pode trazer essa potência para o denominador. Você já sabia disso? A gente pode escrever da seguinte maneira. Uma fração com 20 em cima e o denominador vai ter aquela potência ali, só que o sinal de menos some, porque a gente trouxe para cá para o denominador. Essas duas formas são equivalentes. Professor, para que o senhor fez isso? Para que ficasse mais fácil para você entender o seguinte. À medida que o tempo passa, à medida que T cresce, o que acontece com esse denominador? Professor, ele também aumenta. Esse E, a gente pode imaginar que é o número de Euler, é um número maior do que 1. Quando a gente tem uma base maior do que 1 e o expoente vai aumentando, é claro, o valor da potência explode, vai subindo demais. Então, vou ter 20 dividido por um número aqui, cada vez maior. E quando a gente divide um número por outro, por cada vez maior, o resultado vai ficando cada vez menor. Por exemplo, 20 dividido por 10 dá 2, mais 20 dividido por 100 dá 0,2. Então, à medida que essa potência vai aumentando, porque o tempo vai aumentando, o expoente vai crescendo. Então, a potência como um todo também vai crescendo, já que a base a gente supõe maior do que 1. Então, à medida que o tempo vai passando, esse denominador vai crescendo, crescendo, crescendo. Ou seja, 20 vai sendo dividido por um número cada vez maior. Então, essa fração como um todo vai se aproximando de 0. E é por isso que a gente pode imaginar que o número máximo de peças que ele vai montar é igual a 30. Então, amigos, é por isso que o item correto é o item C. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver interesse em aulas particulares em Fortaleza, basta ligar para 9-8726-5376 ou mandar um WhatsApp. De repente, a gente pode marcar uma aula particular aqui em Fortaleza. Olha, obrigado por você ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!